Vamos começar? Rapaziada, queria que vocês fizessem muito barulho pra esses dois moleques aqui, tá ligado? Hoje, hoje, esses dois caras aqui, ó, colocaram 30 mil pessoas, estavam lá, headliners do Tusca, tá ligado? E os caras daqui, rapaziada, de Campinas, tá ligado? É isso aí, porra! Muito, muito, muito barulho para quem não quer, rapaziada! É os K, porra, meus parceiros, porra! Desce em marcha, porra! Música 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 Pachepachepachepachepachepachepachepachep quietos Cabeu seta na minha cara A novinha vende quatro Vou empurrando tudo nela Muito mal de baseado Kabuceta na minha cara, rovinha verde ta Pentes, 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 pentes Só cach macam, נו ётו Mika ja saatão ROBERT Rapinha da 17, puta que pariu Tem que respeitar E aí Submundo, cocota Venha pra caralho, vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco A duzentos por hora eu catucando sua xoxota e você gritando piranha Nossa, 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 quanto mais você fala bota eu machuco sua xoxota Toma Karen, toma Toma Karen, toma Poma Karim, poma Já danço já rebolo E meus bebilos , já dançou, já Já dançou, já revou Já dançou, já revomeu Vai 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 flamoral, na moral já dançou, erneste caralho já dançou, já revorou já dançou Ninguém se mexe nessa porra me que se mexe todos mundo namorar todo mundo namorar já dançou já dançou o alfa doήσinhos da presença e vocês também todo mundo tá restito todo mundo tá restito bota a mão por o alto que esse beating é de maní Bota, bota a mão pro alto que esse beat é de bandido O alfa do Mandela tá com a gloca engatilhada Menos noite que tá, oi com a gloca engatilhada Vai, vai, vira a bunda, puta que eu atira Passa na rua da boca e vê se eu sou num flandão Passa na rua da boca e vê se eu sou num flandão Passa na rua da boca e vê se eu sou num flandão Senta, capunda, capunda, capunda ... Senta, 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 senta na minha pique Senta, capunda, 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 capunda Senta, 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 senta na minha picassi Senta, 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 senta na minha picassi Senta, 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 senta na minha picassi Coloca, coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou Coloca, coloca minha mão Desce gostoso e diz quem te pegou Desce gostoso e diz quem te pegou Essa aqui o Mike fez Vai pra todas as novinhas Senta, 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 sent Canta-lhe, 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 c Música DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, pega várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto, pega várias delas No crowd, crowd, só não passa mal no crowd, pega uma bebeca No crowd, crowd, só não passa mal no crowd, pega uma bebeca No crowd, crowd, só não passa mal no crowd, pega uma bebeca No crowd, crowd, só não passa mal no crowd, pega O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no grau, cuidado, chucar pra nossa comuta 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 Senti a saudade, quase toda madrugada já faz parte Sentei a saudade, toda madrugada pra ela já fez parte Vai bater ciririca lembrando da pica que eu te botei com vontade Vai bater ciririca lembrando da pica que eu vou te botar de verdade Foi madrugada é lua pra tu sentar na minha, tá na minha, tá na minha Tu senta na minha pica, toma, tem que tomar, me pipa, acompanha na linha Toma, 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 toma Oi me adrugada lua pra tu sentar na minha, tá na minha Coma, toma, 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 toma Rodim, 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 Rodim Vai bater sirilica lentando da pique Que eu te moltei com vontade Vai bater sirilica lentando da pique Que eu tô botar de vontade Pode você utilizar de novo Sai para o solname A roça, roça, a roça Os de ter terneino O outro lado Vai, vai Pode pra, não pode pra Pode, vai Pode pra, pode tá Que vai, pode Os de ternerino Ai Pode, pode, pode Pode, pode, pode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, 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 fode Quer que pude comigo? Pulto com o público P cárab, eu tô sem cabezinha Caralho, eu a forte no pelo Para fora do público Toma no pódico PODE DA NO PODE É COFINO ME sacrificar E COFINO MEижar PODE DA NO PODE A PODE DA NO PODE Anos atrás Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7 Não é brincadeira Ela toca até minha meia meia Nós que tá em cima da meia meia Cortando de giro dentro da miel Ela poupou Pra mim eu tentei Pra ela poupou Pra mim eu tentei Pra ela Mal veneno passei nas antigas Dei moda por cima e não chave de quebra Ela poupou Pra mim eu tentei Pra ela poupou Pra mim eu tentei Pra ela E aí Submundo Quem gostou do barizu Querer que ela faz barulho Valeu Submundo Vocês foram foda pra caralho Tem mulher que não depende de homem Problema delas O brindas que depende Subo baixo e boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Eu de pão e antes ela e me solam Toda delicada com o sapo da la botã O da maçã No Instagram lancei o 15 Eu nem conheço essa palavra Daquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa revoada Goste, meca, febada Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste E foi tipo O da jantar subete Na chão do sábio O da maçã do sábio É um dos caras O da maçã do sábio 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 O da maçã do sábio